Perdeu as ofertas do Carnaval V8 Veículos? Você ainda pode entrar no bloco dos menores preços! Confira os destaques da Passarela V8! Celta Life 2010 a partir de R$ 25.990 Classic 1.0, eleito o melhor entre os melhores de 2009 a partir de R$ 26.390 Corsa Red com motor 1.4 Econoflex, show de carro a partir de R$ 35.990 Temos ainda o Agile, sucesso de vendas em todo o Brasil V8 Veículos, os melhores carros pelos menores preços